Atenção! A Prefeitura de Uberlândia informa que estão abertas vagas para a contratação imediata de médicos pediatras e outras especialidades através da SPDM e Missão Sal da Terra. Venha trabalhar na Rede Municipal de Uberlândia, uma das melhores estruturas de saúde pública do país. A contratação é imediata. Acesse o portal da Prefeitura ou o QR Code e saiba mais. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais. Fazer bem. Prefeitura de Uberlândia.